AVIADORES DO BRASIL AVIADORES DO BRASIL De coração eu pertenço a ela Como prova de lealdade Trago um breveiro em minha labela Avante, gigantes, avante Em cumprimento de cada missão Um por todos e todos Por um par de agradecimento da nossa nação AVIADORES DO BRASIL A VOCÊS EU AGRADEÇO De todo o coração O diploma que me deram Olhando pra ele eu vejo Os bravos da minha nação Nos dias de nevoeiro Tempestade, eu fui a no mar Deus proteja vocês Nas alturas gigantes do ar A grande aviação do Brasil De coração eu pertenço a ela Como prova de lealdade Trago um breveiro em minha labela Avante, gigantes, avante Em cumprimento de cada missão Um por todos e todos Por um par o engrandecimento da nossa nação AVIADORES DO BRASIL A VOCÊS EU AGRADEÇO De todo o coração O diploma que me deram Olhando pra ele eu vejo Os bravos da minha nação Nos dias de nevoeiro Tempestade, eu fúria no mar Deus proteja vocês Nas alturas gigantes do ar Este samba é homenagem A todos os pilotos brasileiros